Qual é o papel dos containers na estratégia da transformação digital da Red Hat? A transformação digital tem exigido das empresas que revisem seus modelos de implementação de TI. A necessidade de agilidade, de pensar em uma escala totalmente diferente do que se pensava no passado, exigiu que novos conceitos surgissem. Os containers, pelo que nós entendemos e nós pensamos, ele responde algumas das questões associadas a essa necessidade de repensar. O container endereça escalabilidade, agilidade, padronização, flexibilidade, abertura. Então, entendendo bem o papel do container dentro de uma estratégia nessa direção de evoluir para atender as demandas do negócio, é talvez uma recomendação que toda empresa precisa seguir minimamente para entender o potencial dessa tecnologia. Que nós acreditamos ser transformadora e que pode ser talvez um novo paradigma para novas cargas de trabalho que utilizem a nuvem de forma mais inteligente. Nós estamos vendo que há um desejo intenso de utilização dos recursos de nuvem, nuvem especialmente privada, a gente ouve muito falar isso. Só que nós estamos avançando já um pouquinho e percebendo que há necessidade de ter um equilíbrio entre o que se desenvolveu até hoje, que é o que está no legado das empresas, e o que se pode fazer em nuvem. E o nome desse equilíbrio é a nuvem híbrida. E uma resposta positiva da tecnologia da informação para fazer uso adequado desse novo recurso é justamente amparar os microserviços que estão sendo desenvolvidos agora em cima de um container que encapsula essa solução para ela rodar em qualquer lugar e você fazer uso das clouds públicas de forma mais abrangente e holística. Então, acreditamos realmente e fortemente que o container tem um papel fundamental no avanço das empresas. Quando a gente fala de computação em nuvem, a computação em nuvem se consolidou. A gente agora vê a discussão dos ambientes multi-cloud. E nesse ambiente multi-cloud, qual é o papel que cabe ao open source? Então, duas coisas importantes sobre o que você falou. A consolidação da cloud. Nós entendemos que isso realmente não tem volta, vai seguir em frente. Só que há agora uma maturidade maior, em especial das empresas que foram as primeiras que adotaram essa solução para entender o papel da cloud na sua implementação de TI. Talvez nem tudo vá para a cloud, e é isso que as empresas estão comentando. É necessário que se mantenha eventualmente alguma coisa on-premise. E esse equilíbrio, como eu disse, é traduzido pelo conceito de hybrid cloud, que você consegue conectar as duas coisas e fazer uso dessa disponibilização de múltiplas clouds com uma dinâmica que permita que você não caia em nenhum lock-in. Então, essa é a nossa visão. Nós entendemos que o open source, além de ser uma tecnologia que se desenvolve a partir da contribuição de todos os grandes jogadores do mercado, não só as empresas demandantes que passaram a contribuir também, mas os fornecedores tradicionais que abraçaram isso e agora gastam muita energia, muito investimento em fazer este conceito avançar em múltiplas direções de infraestrutura. Eu não vejo, particularmente, um futuro de infraestrutura de TI sem o uso integral ou praticamente absoluto de open source para as soluções de médio e longo prazo. Isso está associado à inovação, que, como eu disse, as grandes empresas estão contribuindo para esse grande laboratório avançar, mas também com relação a custo e escala. Eu diria que o open source é uma resposta ampla para questões de múltiplas naturezas. Vamos falar do ano de 2018 no Brasil. Como é que se avalia para a Red Hat o ano de 2018? A Red Hat eu chamaria de ponto fora da curva. Nós crescemos imensamente durante a crise. O nosso avanço, em especial no Brasil, foi superior ao avanço da corporação. E nós vemos o ano de forma muito otimista. Os números apontam para um ano excepcional. Imaginamos que, se a economia no ano que vem se estabilizar, como apontam alguns indicadores, a bolsa crescendo, o dólar relativamente estável, nós imaginamos que o nosso avanço aqui possa ser ainda mais significativo do que tem sido ao longo dos anos. Estamos extremamente positivos com a economia, não só até o final do ano, mas também do ano que vem. Você falou de 2019, é impossível não falar. A Red Hat foi adquirida pela IBM por 34 bilhões. Qual é a mensagem que a Red Hat Brasil está passando para os seus clientes em função dessa aquisição? De extremo otimismo. Eu não diria nem de excitação só. extremo otimismo. Nós entendemos que estamos diante de uma grande transformação e a Red Hat demonstrou para as empresas que nos experimentaram que é uma solução de alta escala, grande qualidade, capaz de resolver problemas que foram levantados por esses novos dilemas da transformação digital, necessidade de ter uma tremenda agilidade para entregar novos produtos, para atender o cliente final. E quem nos experimentou percebeu isso. Só que o que nós precisamos, escala, nós precisamos também tocar mais empresas e crescer organicamente ou só com um ecossistema que vai progredindo aos poucos. Não é suficiente para que o mercado possa ter a oportunidade de usar essas novas alternativas. A IBM, além de todo o portfólio complementar que ela vai trazer à nossa solução, ela também vai permitir que entremos em novos mercados, que complementemos soluções tradicionais e que, em especial, consigamos solidificar essa visão de nuvem híbrida que, para nós, é a forma ideal de se usar essas novas tecnologias que estão por aí, principalmente as cloud públicas. É a forma adequada. E, olhando isso de forma não só holística, mas agnóstica, e é assim que nós sempre apostamos, e a IBM vai nos garantir e possibilitar a escala para que a empresa cresça aquilo que ela tem potencial de crescer com o valor que ela tem dentro de seus produtos, que são hoje reconhecidos no mercado. Estamos aqui num evento que demonstra a grande atratividade das nossas soluções e agora a gente vai poder fazer isso numa dimensão completamente diferente.